Joguei basquete no Atlético, em Alcântara, e sempre gostei muito de esporte e acabei por entrar na área de esporte na secundária. E na altura estava a acabar o décimo segundo ano e chumbei a três cadeiras que me faltavam para terminar o décimo segundo e tive que repetir o ano a seguir para acabar essas três cadeiras. E nessa altura, na Francisca Ruda, ali no Alto Santo Amaro, surgiram três casos, que foi uma professora ficou grávida, o outro partiu a perna e o outro teve outro problema qualquer, então a escola ficou sem professores de educação física. Naquela altura não havia mini-concursos como há hoje para substituir os professores, era um bocado a secretaria que procurava substitutos. Então acabou, eu já tinha acabado décimo segundo desporto, faltava-me só, faltava-me geologia, biologia e matemática. Então fui, acabei por ser contactado pela secretaria, acabei lá uma senhora que me conhecia, seria que eu estava em desporto, e convidou-me a mim, convidou o outro também que estava a tirar o curso, já estava no curso de desporto, e fomos substituir os professores que lá estavam, eu substituí durante sete meses a professora que lá estava, tinha 19 anos, e pronto, foi engraçado porque eu até estava a dar aulas lá de educação física, fazia coisas básicas com os alunos, nas áreas de desportos coletivos, e pronto, tudo aquilo que eu sabia já é um bocadinho de desporto do décimo segundo, que já se tem algumas bases, mas, e depois era engraçado porque eu depois tinha as aulas do João de Castro, para terminar as outras três cadeiras, então até sucedeu o caso de uma colega minha, na Dom João de Castro, a mãe ser professora na Francisca Ruda, eu era colega das duas. Achei que já não era bem o desporto que eu queria, apesar de eu gostar de trabalhar com crianças, e acho que a profissão de professor, hoje em dia, é para mim sempre um tema de discussão, porque eu acho que os professores devem ser formadores de indivíduos, e não tão, a matéria é importante, mas deve ser uma porcentagem limitada, e outra parte para o indivíduo, e essa parte do indivíduo deve ser tida em conta na nota do aluno, porque nem todos os alunos têm as mesmas condições, é difícil, claro que é difícil, mas a profissão de professor não é fácil, e é banalizada muitas vezes, e pronto, e achei que não era realmente onde eu podia fazer mais diferença. Então, o que eu queria era trabalhar ao ar livre, poder aprender línguas e poder trabalhar em projetos ao ar livre. Então acabei por pensar um bocadinho melhor e fui para a geologia, havia também a possibilidade de engenharia geológica, e eu tinha um amigo, um dos meus maiores amigos, também estava em verdade para essa área, e acabei por ser influenciado por ele, e fui, e candidatei-me a engenharia geológica, então entrei em engenharia geológica. Nessa altura, desde sempre também, eu tive sempre um gosto por línguas, sempre fui bom em inglês e francês, na escola, sempre foram, e educação física. E o alemão era sempre uma coisa que me irritava, quando uma pessoa ia de férias para as Amojeiras, ou para a costa alentejana, ou para os pais, para acampar, e eu nunca entendia nada, nenhuma palavra do que os alemães diziam, sempre ficou ali engasgado aquilo, uma pessoa percebe o italiano, ou assim uma palavra ou outra, mas aquilo, pronto, não se percebia nada. E então fiquei sem para esse bichinho, e quando fui de Erasmus, quis ir para a Alemanha, agora vou aproveitar isto, vou para a Alemanha, vou estudar lá, estive a trabalhar três anos na Marconi a juntar dinheiro, os meus pais ajudaram-me um bocadinho, e lá consegui, fui para Erasmus, com 22, lá para a Alemanha, para Berlim. Em Berlim, claro, a minha prioridade era aprender alemão, assim, fugia logo um bocado dos espanhóis e dos italianos, que era com quem eu me dava logo melhor, mas afastei um bocado, porque estava muito com o meu objetivo, que era aprender alemão, então lá aprendi alemão e lá fui parar à Alemanha. Nesse ano que estive lá, também foi uma experiência, pronto, diferente, uma pessoa pensa sempre que tipo de amigos é que eu vou fazer, que tipo de pessoa é que eu vou ser, fora do meu ambiente normal, e pronto, e foi interessante. E nessa altura eu voltei para Portugal, depois do Erasmus, com essa experiência, falar alemão, e como sempre trabalhei, voltei a procurar um part-time, mas não queria um part-time que estivesse agora a trabalhar já, sempre com um chefe, e tinha um amigo meu que era gerente de um restaurante do Grupo K, que era o, que era o, agora esqueci-me do nome, que era a TASCA, com K, então, que era ali por trás do Kremlin. Então, era esse o meu amigo, o Rui Diniz, fui lá e disse, olha, não dá para trabalhar aí uns dias, de vez em quando, só para ganhar os trocos, pronto, para a minha vida, então disse, claro, vem cá uma vez, depois logo vemos como é que dás e vais, e entretanto, isso começou a correr bem, entretanto, começou-me a chamar todos os fins de semana, e fiz-me um contrato lá, temporário, de seis meses, e eu estava a gostar, divertia-me ali, ia trabalhar quando queria, era assim muito flexível, até que há um dia, os donos do Grupo K, o João Rocha e o Gonçalo Rocha, iam lá muitas vezes jantar, preferiam ir lá do que outros restaurantes que eles tinham, mas eles gostavam de ir ali à TASCA, iam muitas vezes. E um dia, já há uns cinco meses depois de lá estar, eu não os conhecia, conhecia só as vezes que eles iam lá ao restaurante, ele recebe uma chamada no final da noite, às duas da manhã, para ir ao escritório da Capital, que eles queriam falar comigo no escritório. Eu pensei assim, devem querer que eu vá trabalhar ali, para o outro lado, eles tinham o CAIS, que era um restaurante assim mais fino, devem-me ir a oferecer, e eu disse, não quero, eu estou aqui porque é meu amigo, e gosto de estar aqui, descontraído, e estou a estudar, não era esta a minha ideia, mas vou lá, vou lá ao escritório. Chego lá ao escritório, e está lá o gerente da Capital, o João Rocha, o Gonçalo Rocha, e a mulher, a Filipe Rocha, e diz o João, que tem estado a ver com o meu trabalho, e que tem gostado do meu trabalho ali no grupo, e perguntam-me se eu não queria ir para a porta da Capital. e eu assim, para a porta da Capital, mas fazer o quê? Servir bebidas lá à porta da Capital? E eu assim, não, não, como porteiro da nossa casa, como porteiro da Capital, e assim, pronto, fiquei surpreso, e achei, pronto, se vocês acham que eu sou capaz de ser, trabalhar ali, a fazer aquele trabalho, então eu não vou dizer que não, vou aceitar, e também vou, então foi aí que começou também o meu percurso, a trabalhar à noite, e a estudar durante o dia, a terminar o curso, e foram cinco anos, em que, pronto, conheci melhor os Rocha, são pessoas fenomenais. Quando já tinha acabado o curso, ainda continuei, ainda estava lá no Grupo K, para a procura de um trabalho, e surgiram-me fazer os testes na Accenture, que era uma empresa de consultoria informática, e nessa altura fui fazer os testes, e eles estavam a contratar pessoas de engenharia, que chegaram à conclusão que formarem engenheiros, obtinham resultados bons na formação, porque eles até entendiam, tinham mais facilidade em aprender rapidamente as ferramentas necessárias, então entrei lá, já também já queria um bocado sair da Geologia, porque os cursos de cinco anos, tu acabas um curso de cinco anos, e já estás como, já estou farto disto, por mais que gostes daquilo, te preciso de nas férias, pronto, então felizmente passaram os cursos para três anos mais dois, que acho que é uma ótima ideia, e é ótimo para as pessoas para poderem também combinar, porque ninguém gosta só de uma coisa, as pessoas gostam, não são pessoas só de uma área, muitas vezes, combinam os seus gostos, então faz todo o sentido, então nessa altura, convidaram-me para ir fazer os testes à Accenture, fiquei, e então formaram-me em, deram-me uma formação em linguagem, que era COBOL, a IJCL, que são consideradas antigas, mas ainda muito usadas em banca, e outras indústrias, e pronto, e DB2, e Menefren, e nessa altura, achei que era um mundo novo, que se abria para mim, achei emocionante, então decidi continuar nessa área, durante, tive oito meses no Santander, em Lisboa, em que aprendi, aprendi mais sobre esses projetos, mais como analista, e programador, e nessa altura, no Santander, uma das responsáveis lá do Santander, Teresa Guimarães, eu disse-lhe, apá, gostava-me mais de estar em projetos assim, mas internacionais, que adorava, e então ela disse, olha, tenho ali, conheço aqui uma pessoa, vou-lhe falar com ele, vou-lhe dizer, tu estás interessado a ver, porque eles às vezes também não têm muitas pessoas a quererem ir, e pronto, e puseram-me num projeto internacional, tive que ir para Madrid, e a partir daí, de Madrid, começaram, eram projetos de, praticamente, o Santander comprava bancos, noutros países, e uma pessoa ia lá, mapeava, os sistemas, desse, desse, os sistemas que foram comprados, e mapeavam em fecheiros, e fazia-se uma migração de dados, para o sistema do Santander, para que os clientes, pronto, migração de dados, em que os clientes, depois, nem se apercebem, que me daram de banco, os dados funcionam num sistema, e têm que funcionar da mesma maneira de outra, e pronto, e era isso, fazia parte de uma equipa, que, pronto, e durante três anos, levou-me a ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Espanha, e outra vez, para a Alemanha, que foi, que cheguei outra vez à Alemanha, que, que tinha gostado de lá estar, e tinha interesse em lá ficar, nessa altura, pronto, nessa altura, achei, achei que era, uma boa altura para mudar, e para tentar mais uma aventura, no estrangeiro, e nessa altura, demiti-me da Accenture, e disse que, ainda estive lá, uns três meses, no início do projeto, para, pelo menos, para que eles precisassem de mim, um bocadinho, e depois, então, demiti-me, e perguntei, olha, vou para a Alemanha, se devia ir para aqui, uns tempos trabalhar, se vocês, se quiserem contratar daqui, a partir da Alemanha, estou disponível, se não quiserem, pronto, tudo bem, eu aceito, e vou à procura de outra coisa, mas, claro, sabia que eu já, já tinha algum conhecimento do projeto, seria, pronto, contraproducente, estar a substituir uma pessoa, que até estava disponível, no sítio, então, acabaram-me contratar lá, então, estou lá, pronto, há 10 anos, comecei lá em Frankfurt, mas eu queria estar sempre em Berlim, portanto, sempre estive em Berlim, e eu sempre trabalhar, onde eles quisessem que eu trabalhasse, mas, eu estando sempre em Berlim, portanto, tive dois anos em Frankfurt, a ir sempre para Berlim, aos fins de semana, e depois, então, fui parar a Montchandola de Barro, que era a base, é a base do Santander, onde eles estão, e comecei a trabalhar, então, mais em gestão de projetos, de várias áreas para várias áreas da banca, portanto, áreas de inovação, áreas de novas funcionalidades, novas plataformas, novas, portanto, basicamente em projetos, que é o que chamamos, de repente, abriram os olhos, aqueles que eram mais céticos, de repente, isto realmente pode acontecer, e os que estavam preparados, não lhes causou muita moça, causou moça a toda a gente, naturalmente, mas aqueles que estavam preparados, continuaram de um dia para o outro, tinham uma opção, os que não estavam preparados, foi difícil, e dificilmente agora, serão apanhados, dessa mesma forma, houve aquilo que eu vejo às vezes também, até houve casos, em que as pessoas, que antes até eram mais céticas, agora são as primeiras a enverdar, assim que abriram agora, estão a abrir pouco a pouco as indústrias, já não querem tanto investir, em coisas que tinham antes muito manuais, e agora já só querem continuar com o digital, e essas coisas, claro, a mim, diz-me, diz-me um bocadinho mais, em relação, porque acho que é uma grande diferença, às vezes, quando falamos, na Alemanha, ser um país muito desenvolvido, e Portugal, às vezes hoje, Portugal não é como a Alemanha, não tem a capacidade, tem a Alemanha, e eu acho o contrário, eu acho que a força da Alemanha, enquanto país, enquanto capaz de dar a volta a certas dificuldades, é o facto de não ter tudo automatizado, então, como não tem tudo automatizado, e a mão de obra é valorizada, portanto, uma pessoa que faz uma tarefa, tem que ser bem paga, independentemente se é muito qualificada, se for muito qualificada, então é mais bem paga, deve ser, mas mesmo uma pessoa que faça uma tarefa, que não seja tão qualificada, tem um mínimo, que as pessoas valorizam, e não é tudo barato, lá não é tudo um euro, ou tudo voz chinesa, até porque lá é raro encontrar lojas chinesas, há outros tipos, mas não é, e isso, essas coisas, às vezes uma pessoa pensa nisso, eu lá vou ao multibanco, e o multibanco, lá para mim é uma coisa arcaica, aquilo só dá para levantar dinheiro, não dá para fazer mais nada, então, eu fico assim, estes gás tem que aprender com os portugueses, porque eu venho aqui, só dá para levantar o dinheiro, e me dá o pin, e tipo, vou em Portugal, compro a licença de pesca, compro o bilhete para os concertos, compro o bilhete para o comboio, carrego o telemóvel, não sei o quê, depois fomos a pensar nisso, se calhar, pá, estas coisas eu não tirei da Alemanha, tenho sempre ainda uma pessoa a tratar destas coisas, e tenho que falar alemão com o gajo, porque senão, estou ali duas horas, ele chateia-se comigo, porque eu tenho que falar alemão, e pronto, e não há o inglês que o sabe, eles falam inglês, mas não é toda a gente na Alemanha que fala inglês, falam jovens, os que viajam, eles falam todos, nos serviços centrais, de coisas, de bens necessários, essenciais que tu precisas, finanças, compras, não sei o quê, é muito raro encontrar as pessoas que falam inglês, podem falar, sei lá, muito básico, então, acho que às vezes é um bocado, essa diferença, que nós aqui em Portugal, não valorizamos tanto os trabalhos, menos qualificados, pagamos mal, e não vejo razão, não vejo razão para isso, porque, porque acho que podíamos pagar mais, encarecer um bocado mais as coisas, mas pronto, sei lá, o mesmo nível que temos agora, mas sei lá, pago mais, e cobro um bocado mais, mas pronto, pelo menos dava um bocado mais poder, a quem é português, para poder ir lá fora, ter mais poder de compra, não é? Porque nós, aqui em Portugal, comer por 5 euros num restaurante, é fantástico, mas, em mais nenhum lado da Europa, se consegue fazer isso, não é? Consegue, noutros países, menos desenvolvidos ainda, mas, então, é um bocado, essa, fugir um bocado ao teu assunto, que era da, de digital, o digital, claro, agora vem com muito mais força, acho que, o que podemos esperar nos próximos anos, é um, é, tudo aquilo que estava a perro, para andar, ou com vontade, ou com entrados, agora vai sair, e é isso que se vai apostar, e, se havia pessoas, que havia, mesmo no meu trabalho, no meu trabalho, que eles permitem, já permitiam o trabalho, o teletrabalho, não foi, para mim foi, eu vim para Portugal, para não, porque não queria, se apanhasse o Covid, queria pelo menos que me desse o treco aqui em Portugal, e não fosse lá fora, mas, não tive esse problema, pude sempre continuar a trabalhar, no termo das reuniões, é engraçado, porque as pessoas que já estavam habituadas a teletrabalho, ou que já podiam fazer o teletrabalho, acabar, as pessoas que realmente tinham trabalho, continuavam a ter volume de trabalho, acabaram por se sentir, é a ideia que eu tenho, se sentir-se até mais cansadas, porque conseguem fazer mais reuniões durante o dia, que não conseguiam, quando estavam no trabalho, no trabalho, pá, deixa eu buscar o café, vou à casa de banho, agora aqui é tipo, acabas uma reunião, começas a outra, começas a outra, começas a outra, e às tantas, das oito da manhã, às seis da tarde, fazes muito mais reuniões, pelo Teams, ou por Zoom, ou Skype, o que uma pessoa usa, do que propriamente fazias na vida real, e tinhas mais, portanto, acho que, para aqueles que estavam preparados, respondendo à tua pergunta, para aqueles que estavam preparados, foi, acho que não foi, uma moça muito grande, trouxe mais trabalho ainda, no sítio, tem sempre outras distrações, em casa, partindo do princípio, estamos a falar de pessoas responsáveis, que querem trabalhar, e estão a fazer o seu trabalho, e têm trabalho para fazer, acho que nesse aspecto, trouxe muito, o trabalho, trabalhar em casa, se for eficiente, dá muito mais trabalho, do que o trabalhar no local, isso é um bocado, às vezes, também o que dizemos, que também é um bocado um clichê, que nós somos maus cá dentro, e somos ótimos lá fora, eu acho que nós somos, cá dentro temos um problema, que é a organização interna, que não conseguimos, se calhar, ser tão sérios, porque às vezes sentimos, se calhar, uma certa corrupção, às vezes, na organização em que estamos, amigo do amigo, tu precisas trabalhar mais com o outro, mas acho que, a experiência que eu tenho, e nós trabalhamos lá na Alemanha, com muitas empresas de Portugal, e com muitas pessoas de Portugal, e sempre que eu vejo, sempre que eles veem, de Portugal, os recursos que venham, para fazer qualquer tipo de trabalho, nunca vi, nenhum sintoma de inferioridade, e até vejo sempre, que acrescentam muito mais qualidade, e preferência, até muitas vezes, de colegas meus, que gostam mais de trabalhar com, é como tudo, há bons e há maus, mas de uma forma geral, vejo, o trabalhador português, que vem trabalhar connosco, muito capaz, e muito, muito preparado, para qualquer, para qualquer, coisa que saia do plano, portanto, e não vejo com falta de segurança, vejo uma pessoa, vem e diz, e são seguros, portanto, acho que esse estigma, é um clichê, gostamos de agarrarmos a isso, acho que, ainda nos agarramos muito a isso, mas acho que o nosso problema, já não é na nossa mentalidade, porque nós acho que neste momento, então, cada vez mais, talvez ajude termos, campeões mundiais, e figuras, de nível mundial, para acordarmos para isso, e para termos mais segurança, e ajuda, lá fora ajuda, é fantástico de dizer, Cristiano Ronaldo, português, eu também sou português, tipo, claro, num meio qualquer, é sempre, aumenta sempre uns pontinhos, portanto, claro, acho que o problema maior, é mesmo, cá dentro, não sei, cá dentro, em Portugal, que não conseguimos, não conseguimos implementar esse valor, no governo, com o governo, acho que, acho que é uma, algo que é do governo, para melhorar, e não tanto, dos empregadores, das pessoas que trabalham, porque as pessoas que trabalham, dão o máximo, e são boas, e, não se olha para Lisboa, ou para outras cidades, sem Portugal, hoje, e o que era, há uns tempos, e com um bocadinho de investimento, temos coisas fantásticas, e, e, muito interessantes, mas não, mas continuamos a receber mal, e esse recebimento, que não é, que não se recebe bem, que não é, não faz justiça, ao nosso trabalho, e especialmente, quando vem outra pessoa de fora, que tem, uma pessoa até compara, mas o que é que tu fazes? Pai, eu faço isto, e não saio aqui da ceba torta, tu fazes isto, e fazes o que queres, isso leva as pessoas, a quererem sair de Portugal, claro, não por, vou escarar um bocadinho, mas, mas é, é difícil, para o português, nesse campo, ter tanta segurança, como tem, se calhar, com outros países. O digital, é muito rápido, hoje em dia, e, e nós, o que temos, eu às vezes, eu estava até a comentar antes, acho eu, que às vezes vejo isto, se nós formos, ao pormenor, vemos isto a repetir-se, no nosso bairro, na nossa cidade, a nível de país, e agora a nível mundial, não é? E, e às vezes, tu, uma informação, no digital, chega, tão longe, a sítios, que não têm, qualidade nenhuma de vida, ou podem ter muito pouca, e essa informação, que lá chega, é tida como a verdade absoluta, então, tu tens, se calhar, o Trump, a fazer, uma comunicação digital, com o apoio dessa televisão, para todos, os Estados Unidos, que é o que lá chega, se calhar, e o Bolsonaro também, claro, a nível, as pessoas, com um bocadinho mais inteligência, que se informam, têm acesso a mais informação, que são capazes de perceber isto, veem que isto, está a caminhar para um, não sei, é uma bomba relógio isto, não sei bem, como é que isto vai acabar, acho que ninguém sabe, hoje em dia, é muito difícil prever, o que é que vai acontecer, a nível de negócios, acho que, eu estou convencido, que não há ninguém, que consiga dizer, com certeza absoluta, que isto vai, isto vai subir, eles podem dizer, com a cara mais séria, que achem, mas sabem, que aquilo, se não acontecer assim, depois dizem, havia aquela possibilidade, não acontecer, e foi para o outro lado, não é? Mas o digital, e as novas tecnologias, têm esse problema, que é, problema, portanto, são feitas com as melhores, das intenções, de levar a informação, de facilitar a vida, às pessoas, de poder buscar informação, internet, os mídias, mas, essa informação, quando chega a sítios, que, nem consigo imaginar, mas a sítios mais favorecidos, ou que não estejam tão bem desenvolvidos, que é tido como a palavra, eles não percebem muitas das conversas, que percebem o essencial, que são as frases feitas, não é? Então, preocupa-me que, que essas pessoas tenham um impacto tão grande, e que, que dois dirigentes mundiais do Brasil e dos Estados Unidos, consigam chegar a pessoas deste género, e acho que é tudo devido à mídia, essa informação, e essa capacidade de manipular a informação, e fazê-la chegar aos votantes, às pessoas que votam, naquele que lhe aparece mais à frente, não sei, por isso é que eles são um presidente, portanto, acho que nesse aspecto, o mídia é sempre, é muito perigoso, e o impacto que tem, vai ser sempre mais crescente, mas como, como é que podemos fazer, como é que podemos inverter essa, inverter esse impacto? Se um jornalista íntegro, se preocupa com isso, já está a perder, o tempo que ele está a perder a investigar, já está a perder, porque os outros já estão a publicar outras notícias sobre essa, atualizações dessas, enquanto uma pessoa vê que aquela era falsa, já tem outras quantas que se desenvolveram à volta daquela, que podem ser meias verdades ou não, uma pessoa é difícil, claro, e na altura, quando éramos novos, tínhamos tempo a digerir uma notícia, tínhamos uma semana, até que isto houvesse outra opinião, não é, os semanários, que tinham, uma pessoa até lia ao jornal, se calhar, os artigos de opinião, demorava uma semana a ler eles, porque queria ler eles com atenção, hoje em dia não há tempo para isso, hoje em dia vem um artigo de opinião, depende também na área de informação, depende de quem, depende de como se preparem os jornalistas, se querem só produzir, ou se querem realmente dar informação sobre um tema, se fazem realmente, se fazem investigação sobre esse tema, para não estarem a dizer, a mandar fake news para fora, então, se calhar, o bom jornalista, se calhar faz isso bem, e consegue um bom artigo, e consegue um bom trabalho, mas a maioria, enquanto esse bom jornalista faz essa informação, é preciso estar sempre a sair informação, não sei porquê, nos média, nós valorizamos o enchimento, e as pessoas precisam estar ali coladas, ou precisam estar, precisam as cenas do próximo capítulo, já hoje, não pode ser amanhã, e às vezes, pronto, isso toda a gente sabe que é irritante, uma pessoa estar ali e ver 20 minutos, a falarem sobre o mesmo, sem avançar, mas eu acho que, hoje em dia, eu não sei porquê que aconteceu, porquê que desvalorizamos tanto, acho que isso é facilmente combatível, as pessoas só têm que valorizar as notícias que têm qualidade, se as pessoas não valorizarem as outras, acho que é fácil, se eu abrir agora um canal de informação, e puser só informação que eu considero pertinente e educativa, e mesmo que seja menor quantidade, eu gostava de saber se esse site vai ser mais consultado, do que os outros, do que os outros que estão a ser, como um instante, bombardeados por notícias falsas, e gossips e coisas, é uma pena, mas se calhar, mas eu acho que hoje em dia, acho que as pessoas já estão a procurar mais, estão um bocadinho a mudar, acho que eu, as pessoas também já procuram sair da cidade, para viver em sítios que dêem mais qualidade de vida, trabalhos que sejam mais respeitadores dos empregados, para poderem passar tempo com a família, então acho que agora também já se sentem, já não é tanto o Big Brother, já não ligam a isso, já não, essas coisas já tentam procurar coisas que sejam, acho que é um bocado o efeito, como foi novo, aqueles todos, aqueles programas novos, de enchimento, como a pessoa foi bombardeada durante os últimos, não sei, seis anos, sete, oito, nove, dez, acho que também é uma coisa que já está a passar, e que agora se realmente, ainda continua, ainda há um bocadinho, mas acho que tem tendência a descer, espero eu. Nós também estamos em constante evolução, nós também fumávamos em todo o lado, e mais algum, até proibirem ser fumado, fumar nos cafés, coisas para mim é incrível, como é que eu era capaz de fazer isto, percebes, dentro do carro, no táxi, onde é que vai, e não sei, tenho uma imagem do, o fogo do chiado, e um gajo a fazer a reportagem a fumar, não é, com o incêndio atrás, e a fazer a reportagem a fumar. E precisamos, se calhar, destes anos todos, também, nestas coisas novas, que é, até, eventualmente, alguém no governo decidir que uma notícia falsa tem um impacto grande na sociedade, e, legaliza, fazer uma lei que proíba esse tipo, quando, conscientemente, um jornalista sabe que é falso, não tem, não é, suportada, por uma fonte que seja fidedigna, e quando alguém decidir arranjar multas, ou, ou perseguir esse tipo de informação, não sei se é possível, mas eu acho que acreditar que estas coisas são também evoluções, e talvez um dia estejamos, estejamos a ver isso, já falam nisso, já tenho visto falar, um bocado, regulamentar as notícias falsas, perseguir as, as cadeias que estão constantemente a fazer, a produzir notícias falsas, e acho que esse, acho que esse é o caminho certo, acho que deve ser regulamentado, e devem ser, é um crime, como outro qualquer, é que tem, tem consequências danosas para as pessoas que se calhar não vêem naquele momento, mas que vêm anos depois, e estamos a ver isso, e está-nos a assustar, não é, nós, eu não sei como é que vai ser os Estados Unidos, o Brasil, e o mundo, depois deste Covid, que também, quando abrirem as fronteiras, agora, daqui a 15 dias, vão abrir as fronteiras, não sei se vai ser mais uma enchente de gente do mundo inteiro, é querer vir para a Europa, porque, já nem para os Estados Unidos, nem para outros países, é para a Europa, porque é o único sítio que ainda parece que há um bom senso, e vamos ter mais refugiados, mais problemas sociais, e isto, também estávamos a falar antes, é um bocado, a nível nacional, quando desenvolves muito a cidade, não é, as pessoas do interior começam a ir para a cidade, porque lá é que estão a acontecer as coisas, é que estão, é que há trabalho, há mais oportunidades, e desertificam o interior, e isso é o que vamos ver, a nível mundial, é o que estamos a ver, temos países que não têm, não têm infraestruturas, não têm internet, não têm comunicação, não têm oportunidades, novas tecnologias, que são, eu não sei o que é que é, para uma pessoa que nunca viu nada de tecnologia, de repente, ver lá, numa televisão, com a internet, no meio do nada, em África, ou no meio do nada, de repente, ver pessoas a fazerem realidade virtual, ou não sei, deve ter um impacto tão grande, e diz assim, epá, eu quero aquilo, eu quero ir para lá, e aqui não consigo ir, não consigo fazer nada, tenho, pronto, e ali vêm tudo, e tudo fácil, têm a sensação que é fácil, não é? Pois a realidade é que também acabamos por ter guetos, e as pessoas nem são felizes aqui, já não são, já não conseguem voltar, e acabam por ficar, e já ficam tristes, já têm aquela tristeza, e não, e nesse aspecto também de Angola, aquilo, quer dizer, não digo só um polio dessas quatro empresas, porque também acho que elas, também qualquer outra que se apareça no mercado, elas acabam por comprá-la, ou se têm budgets específicos para comprar concorrência, que é para comprar e depois para fechar, não é? mas, e pronto, exatamente, nesse campo do digital, em que, com tantas fake news, e uma pessoa que esteja em Angola a ver notícias e à procura de um trabalho, que pode procurar no mundo inteiro, não é? E ver, olha, aqui é fácil encontrar trabalho, aqui também é fácil, aqui também é fácil, deixa cá, ver se eu consigo juntar aqui dinheiro para ir para Portugal, depois logo para qualquer país melhor, e logo lá, logo vejo como é que me arranjo para arranjar, mas é fácil, e essas, e eu acho que essas, essas infraestruturas que chegam primeiro digital, tem que ser acompanhadas também com o resto, não pode ser só o digital, tem que vir o digital e tem que ir também um bocado para cada país, mas isso, claro, é muito difícil, não é? O digital é mais, pôr um cabo é mais fácil construir casas e construir infraestruturas, não é? Mais barato e tem um retorno muito maior, não é? Porque também pões só um cabo e já podes cobrar quem quiser, quem estiver lá do outro lado, é mais fácil cobrar, não é? Também o próprio comportamento das pessoas atrás de uma câmera é mais fácil ser e mais irreverente e mais difícil de controlar para os professores, do que na sala de aula que já era difícil, nós também já tínhamos problemas anteriores de educativos no sistema educativo para um professor poder dar aulas com a qualidade que deve dar e agora com o digital em que não é especialista em informática que não consegue, acham que é ser especialista em informática mas não consegue mexer no, não consegue ter imediatamente a noção que estão 30 ecrãs e que estão lá todas as pessoas eu acho que deve ser muito complexo nem o, acho que ninguém estava preparado para isto mas acho que com esta experiência acho que vamos estar muito mais preparados agora se acontecer outra vez uma segunda vaga ou acho que vai ser bastante diferente e mesmo assim eu não sei mas dizes que foi negativo eu acho que acho que no sistema educativo com a comunicação os 20% que não conseguiam chegar que se fez a escola teleescola na RTP memória acho que mesmo assim houve um empenho de muita gente de oferecer computadores a essas pessoas que não tinham para poderem assistir e é muito difícil chegar a toda a gente mas acho que agora estamos muito mais próximos mas acho que não havia outra maneira acho que não há outra maneira sem faz parte da nossa maneira de ser também nós só nós damos passos muito grandes quando estamos quando somos forçados quando não somos forçados vamos andando vamos andando deixa andar vamos fazendo isto aquilo ah não isso faça amanhã está a correr bem não temos problemas porque é que estás a preocupar dois para amanhã estás à beira do precipício faças tudo e mais alguma coisa de um dia para o outro suplantas-te mas no meio desse caos se calhar aprende-se alguma coisa que vai e depois já dá para crescer um bocadinho mais rápido portanto eu prevejo muito agora nos próximos dois anos ou um ano nem sei se um investimento de tudo o que possa ser não digital tudo o que não era digital passar a ser acho que toda a gente vai começar a olhar mais para isso e isso vai-se rever nos trabalhos porque as pessoas também vão deixar de precisar menos de pessoas portanto para fazer o trabalho que faziam antes isso vai ter um impacto imenso ainda vamos saber que impacto é que vai ter também o fato do Brasil e dos Estados Unidos na Europa em termos económicos como é que isso vai como é que nos vai aleijar ou não mas havia uma coisa que eu queria dizer que era também não é o fim do mundo e acho que há acho que deve haver novas maneiras de pensar e eu já pensei já tive outras conversas no passado qual é que é para onde é que nós tendemos nós tendemos para uma era digital completamente em que tu não precisas de fazer nada é o ideal é no infinito é para onde nos tendemos é que tu não tens de fazer nada tens de se preocupar em viver bem em estar com a tua família portanto também acho que não é muito utópico começar a pensar noutras formas de sustentar as pessoas havia uma ideia que era num país que era toda a gente recebia vamos dizer assim a Portugal toda a gente recebia mil euros toda a gente porque no maior dos 18 a partir dos 18 anos recebes mil euros temos dinheiro para isso todos os meses pagar mil euros temos tem que ser residente de Portugal tem que estar cá tem que pagar impostos cá e tem que viver cá toda a gente recebe mil euros queres estudar queres trabalhar mais para ganhares para teres outras perspectivas para poderes ter ires mais mil euros já alugas um carro um quarto já comes já fazes vais ver os teus copos o teu café e estás bem e não se atende ninguém agora queres realmente melhorar o teu nível de vida porque estás interessado em certos trabalhos em desenvolver estás farto de estar todo o dia de rabo para o ar és um gajo que é normal também há pessoas que não são capazes de ficar a tomar café e a bebida minis o dia todo durante anos a vida toda se calhar preciseres de fazer alguma coisa então para essas pessoas que querem realmente fazer alguma coisa então esse excesso esse trabalho então é remunerado já não deixas já não ganhas mil euros ganhas consoante o esforço que tu fazes então nesse aspecto o que é que tu tens tens problemas com pronto podes ter problemas com pessoas que não saibam gerir o seu dinheiro os seus mil euros mas podes as pessoas todas não tens desigualdades logo de início as pessoas têm o suficiente para viver dignamente e aqueles que querem realmente fazer a diferença que há muita gente não tenho dúvidas que havia montes de gente a querer trabalhar e a querer e para viajar mil euros não dá para viajar ou para conhecer outras coisas ou aprender outras coisas e esses se calhar trabalhavam mas já trabalhavam por gosto já não trabalhavam por obrigação por isso mesmo é que é importante haver a economia a troca de comprar vender usar portanto as pessoas estão cá para usar essas coisas e divertirem-se para trabalho o que seja e precisam de ter dinheiro para gastar por isso é que um país só tem que certificar é que está a dar dinheiro a pessoas que estão a gastar cá e isso estimula a economia mas já não é necessário realmente que esse exemplo deste de substituir os jornalistas a empresa que vai vender que vai continuar a fazer as reportagens não vai perder dinheiro nenhum vai só ganhar portanto vai continuar a entregar o produto que entregava antes mas vai ganhar o ordenado das pessoas que não lá estão e então o que é que acontece não há perda nenhuma para a empresa mas há perda é dos trabalhadores então essas empresas eu acho que também é preciso classificar as empresas de outra forma não é quantos trabalhos é que esta empresa corresponde a nível de pessoas e pronto isso não tem nenhum se continua a render e é economicamente viável e tudo isto deve então pagar os tal mil euros e cobrir pelo menos as 20 ou 30 pessoas que sustentava enquanto for viável se a empresa perder viabilidade então sustenta menos e podia variar assim percebes cada empresa tem um contrapartido de responsabilidade de número de pessoas pelo menos que não trabalhem ativamente só aquelas do RBI eu tu disseste em momento básico e fico contente que já existam nomes definidos para esses impostos e para essas coisas e realmente é importante e há outra coisa também que é muito importante quer dizer eu acho que é muito importante as pessoas com a nova digitalização e com estas com estas com este aumento da digitalização atender para o futuro cada vez mais e menos é preciso repensar a forma de organização nossa de como nos sustentamos mas também é importante às vezes é que isso dá oportunidades a muito mais as coisas que é se eu não tenho realmente que ter a pessoa ali naquele sítio para trabalhar e tenho Lisboa ou Porto dois polos completamente a abarrotar porque é que eu tenho lá as pessoas em Lisboa no Porto percebes se o objetivo se eu consigo manter o mínimo então já consigo equilibradamente distribuir as pessoas pelo país inteiro tornando há sítios lindíssimos em Portugal que cada vez as pessoas tentam ir lá para lá e viver em teletrabalho e ir se calhar uma ou duas vezes à cidade e isso já permite muito mais aproveitamento do país não há zonas desertificadas não há pessoas velhotas no meio de nada sem nada sem sequer nenhuma atividade nenhuma festa e acho que isso permite outra dimensão desses problemas também que temos nas cidades sem abrigos de pessoas com há muitas pessoas que não conseguem viver com a complexidade do dia-a-dia porque é os impostos é tratar da creche é falar com o outro é negociar aquilo é pagar não sei mais o que é até lá cabe depois quando há um problema tem que ir lá três vezes discutir não sei o que e eu conheci por acaso lá na Alemanha um professor um professor alemão que disse que bebe sem abrigo bebe álcool todos os dias mas dorme em acolhimentos não sei bem vai dormir em casa mas é sem abrigo e ele disse pá eu não consegui mais viver com estas regras todas foi demais para mim para a minha cabeça e acho que deve existir também um plano para essas pessoas que são apanhadas nas cidades e nos grandes polos industrializados e digitalizados tem que ser levadas para outros sítios mais mais de acordo com aquilo que eles conseguem sítios menos confusos com os transportes não tem que estar em Lisboa tem que estar num sítio se calhar noutra cidade noutra terra e isso às vezes não acontece e acontece muito o contrário que é eu pelo menos em Berlim também vejo e é uma coisa que me preocupa é os sem-obrigos e essa e buscar uma plataforma que resolve essas que é muitas vezes as pessoas entram num sítio e perdem-se lá portanto perdem o controle da vida completa em Berlim capitais Paris Madrid Lisboa que são coisas gigantes e depois não sabem como sair e já não têm família que os ajude não têm amigos viraram-se ninguém os quer já não são e eles não têm hipótese é de ser não há nenhum sítio no país que os recoloque noutra cidade ou noutro sítio ou os integre noutro sítio o que tens é as pessoas que te dão apoio psicológico das nove às cinco da tarde mas das cinco às nove da manhã o outro estás aí fica pior se calhar fica melhor um dia mas depois nos dias a seguir já fica pior porque é o fim de semana e não pode falar com ninguém era preciso reorganizar muita coisa claro uma das coisas era a nível de ministros de cada ministro de economia essas coisas deviam estar deviam ser nomeados para cada área dos ministros devia ser uma pessoa que se destacasse na sociedade nessa área e tinha como temos as licenças sabáticas de trabalho ou não sei o quê tinha que ser libertado durante um x período para trabalhar com para porque eu acho que quando se põem lá pessoas responsáveis e que se interessem sem ver um bocado sem ver partidarizações acho que independentemente de ser esquerda ou direita se forem pessoas que tentem fazer e que sejam preocupantes acho que conseguem fazer um bom trabalho eu não sou uma pessoa muito partidarista sou mais para um lado do que para o outro mas mas acho que conheço pessoas muito responsáveis com diferentes orientações políticas e às vezes prefiro que seja um bom líder e uma pessoa responsável em certas áreas do que outras isso por um lado acabar um bocadinho com as partidarizações e torná-las mais a nível de sectariais de trabalho do que elas são responsáveis quer dizer eu adorava ter acho que sabe o que é que é trabalhar em desporto mesmo que seja o Cristiano Ronaldo com alguém que o ajudasse na parte da política é um gajo que tem noção do desporto e do que é que se faz e o que é que não se faz ou outros nós temos bastantes Cristianos Ronaldo cá também em Portugal noutras áreas mas temos pessoas muito competentes que nunca vão chegar à política é uma pessoa que nunca vai chegar à política não está dentro do meio mas essas pessoas é uma pessoa que quer à frente por outro lado é definir realmente o que nós já falámos que é preciso redefinir o papel da pessoa e o que é que a empresa acho que é importante definir quantas pessoas uma empresa deve ser responsável por quantas pessoas e não tanto se essas pessoas trabalham para ela ou não tens um volume de negócios que és responsável por 30 pessoas se queres contratar 15 pagas pelas outras 15 percebes 15 estão aí 15 estão fora mas tens assim e depois na última parte que estás a falar que é a confusão de tecnologias que aparecem acho que as empresas as próprias empresas estão a aprender a lidar com isso e vou-te dar um exemplo que hoje é muito também atual hoje em dia tu tens empresas que é o tal fake news e o que seja que é agora é bom é o out systems agora é não agora amanhã é bom é o outro e amanhã é o outro o que é que tu tens nas empresas grandes acabas por ter aplicações desenvolvidas em out systems depois aplicações desenvolvidas noutra plataforma outras na cloud outras não estão na cloud não sei o que e aquilo que eu noto é que as empresas estão começam querem o novo querem o novo o melhor não sei o que e depois esquecem-se que epá mas isto tem tudo cada aplicação se eu não a mantenho tem uma vulnerabilidade porque eu estou tratando dados com pessoas com dados de pessoas e se agora deixo aqui os hackers entrarem pelas aplicações tem que as manter então tu tens agora as empresas tem que manter 200 aplicações que já se calhar nem usam metade mas tem que as manter porque agora a nível da União Europeia se trata-se com dados de pessoas tens que ser tens que ter um mínimo de segurança se não tiram-te as licenças e isso tem um custo muito grande então agora as empresas também vão dar com isso que é começam a retirar tem que pagar para tirar porque antes para pôr pagas queres aquilo mas tens também pagar para tirar muitas das coisas que lá estão muito lixo que já não usas ou que já não queres e é assim na sociedade também nós temos muitas coisas metidas nas cidades e implementadas que temos que pouco a pouco também ir tirando um bocadinho porque já não fazem sentido e só têm gastos que não fazem sentido e trazem como é que se diz trazem uma complicação fica mais difícil do que tu realmente precisas não sei complexidade trazem mais complexidade daquela que tu necessitas então acho que passa por aí é pensar é pensar eu acho que é mesmo pensar a vida de uma forma completa porque não podemos ter ministros e pessoas a vir para a televisão a dizerem coisas que tu sabes que são mentiras que eles nem sabem o que é que é eles nem sabem qual vai ser o impacto daquilo eles vão dizer uma coisa para sossegar as pessoas e evitar o pânico mas quem é que sabe o impacto que vai ter se agora o Donald Trump fica lá mais 5 anos como é que é não sabes e se o Bolsonaro temos que esperar até o final do mandato ou se dá para tirar o gajo dali se não é uma guerra civil a pessoa não sabe e se calhar os chineses afinal querem é tomar conta do mundo inteiro pá e eu vou aproveitar agora então sei lá acho que estamos num mundo muito complexo é preciso acho que vejo muitas coisas novas na tecnologia mas é preciso vai ter que ser e vai ser um equilíbrio que vai ou à força ou aqueles que estiverem melhor preparados não vai ter que ser à força não vai ter que ser naquele dia junto à falésia vai ser mais preparado e aqueles que estiverem mais preparados vão estar é como o Covid aqueles que já estão a ver e já têm um olho nisto e já estão a preparar-se essas coisas vão conseguir o país tem que manter pelo menos a capacidade económica para se manter e o resto para lá para fora quiser investir e não sei o quê mas tem que conseguir manter porque quando for o caos claro aquelas que tiverem menos dependências são aquelas que vão sobreviver melhor bem-vindo pra lá para fora e não sei o que Vander